Música Fala galera! Oi, oi! Oi! Novamente a gente está aqui com a participação especial de Cacau E também, vai lá com todos A gente gravou um vídeo sobre o livro Jesse, da Bruna Guerreiro Se você não assistiu ainda, vai aparecer aqui nos cards Confere lá E hoje a gente veio fazer uma brincadeirinha Eu vi essa brincadeira no canal Literasutra, da Mona Lisa Que é bem louca, mas enfim, vamos lá A gente fez assim, pegou títulos de livros E colocou o início do título num copinho Que eu acho que é esse aqui E a continuação nessa aqui Por exemplo, Alice no País das Maravilhas E aí o lance está em A gente pegar um papelzinho de cada vez Juntar e criar uma sinopse desse livro imaginário E como Cacau é a convidada, eu vou começar Oi, oi! Oi, oi! O Senhor O Senhor Eu vou ficar as nuvens Esse livro conta a história de um cara que tinha um anel Que deu pra esposa dele Só que a esposa dele, na verdade, era casada com um cara maligno E ele transformou o anel dela no anel de capturar pessoas E aí o Senhor dos Anéis ficou imaginando que ela tinha traído ele Ele não sabia Mas ela tinha traído ele E passou três livros viajando de um lado a outro Pra queimar um anel que o maligno fez Pensando que ela tinha traído dele Mas na verdade, ele só estava sonhando Meu Deus! Desventuras Desventuras de Oz Rapaz, essa história é de um livro que eu li, rapaz, há muito tempo atrás É uma história de um cara que resolveu curtir a vida doidado Então procurava as aventuras mais loucas possíveis de sua vida Ele era um mágico e dentre as suas aventuras ele acabou conhecendo o tio E o tio também era um mágico, muito conhecido na região Mas aí ficava naquele espaço, daquela disputa de que era melhor, coisa e tal, coisa e tal Só que nessa abelha ele acabou fugindo e procurando um lugar para se esconder, para melhorar suas habilidades Em uma determinada região, ele acaba conhecendo uma garota Ele acaba conhecendo uma garota e vivem juntos, feliz para sempre Minha mão está até solida Porque eu sou muito ruim A Bela Eu preguei o título inteiro, a Bela é adormecida É boa? Eu queria ter essa sorte para ganhar o livro, não sofreu Dom e a Pedra Filosofal Bem, Dom morava num bairrinho de São Paulo E ele vivia transtornado, porque tinha que entregar muitas provas e artigos, relatórios na universidade E ele já estava ficando doido, porque ele tinha que entregar essas provas e ele não conseguia tempo para isso E ele encontrou um mago também, engraçado, tudo assim, do meio de magia Que ia oferecer uma pedra filosofal, isso mesmo E aí Dom acabou usando dessa pedra para poder continuar a turbinar os seus estudos e trabalhar para ajudar sua mãe em casa E no final vocês vão saber ao ler esse livro, porque ele é um livro interessante Vai? Recomendo Harry Potter Dos Anéis Bom gente, essa história é inédita ainda, a J.K. Oni não escreveu ainda É uma parceria dela com o Tolkien E tipo, Harry Potter vai para a Terra-média e ao invés de ser Bilbo Frodo que vai atrás do anel É Harry Potter que vai atrás do anel Com Hermione e Rony E eles lutam lá e levam o anel e queimam o anel Não, é Pronto gente Não, não valeu Alice em série O que é que eu vou falar desse livro? Ah, não foi um livro muito que eu gostei não, para te dizer a verdade Mas vamos lá Alice em série conta, na verdade Como o próprio título já disse São vários livros que contam a saga de Alice E quem é Alice, cara? Até hoje eu me pergunto quem é Alice Mas enfim Alice foi uma menina muito louca Uma menina que vivia sonhando dentro do seu mundo E que nessas loucuras dela, do pensamento Ela acabou caindo em um mundo totalmente surreal Onde só ela era capaz de viver nesse mundo E entre os livros que eu não lembro qual era Conta a resenha de uma história de um gato que ela conheceu nessas viagens loucas dela E cara, esse gato era muito louco Um cara dando risada de tudo O cara parecia que era trilogo, sacou? E era isso E esses livros contam mais ou menos isso Essa questão da capacidade dela de criar o mundo só dela E no final Não vou dar a sinopse do final Porque aí você vai ter que correr atrás E aí no final acontece uma coisa muito bacana Só depois do dia que você vem descobrir Então... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você foi mais loucão que eu Fala? Ai, brincadeira Fala Ai, brincadeira O mágico no país das maravilhas Pra que melhor, não é mesmo? Não, gente, acabou a brincadeira Dois autos É porque é muita viagem Valeu, galera Esperamos que tenham curtido esse vídeo nosso E dá um like aí se gostou Se não gostou também não Mas valeu Foi a intenção nossa de trazer brincadeira pra vocês aqui Pra rir um pouquinho, pra descontrair Que vale muito a pena fazer essas brincadeiras Como sempre em todo final de vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo E compartilha com os amigos Pra poder divulgar o trabalho da gente E se vocês gostaram do vídeo Quiserem comentar alguma coisa Comenta aqui embaixo Que a gente gosta muito de meus comentários E vê aí quem foi que ganhou Nessa competição muito louca Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti